Dito isso, já mostramos os motivos dos preços estarem dessa forma lá fora. Vamos ver os preços básicos da agricultura. Vamos chamar a Mariana Aranha para falar dos preços dos hortifrutis com oferecimento da LS Tractor no ar, Davi. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Mariana Aranha, muito boa tarde. É bom te ver. Vamos em frente? Vamos em frente. Boa tarde para você, João Batista. Boa tarde para você que está aqui no Tempo e Dinheiro neste início de semana. Segundou por aqui e eu trago as cotações segundo o CPI, Exalc e USP. Boa semana para você, Davi da Luz. Vamos à primeira tela. Tomate, salada longa-vida AA. Caixa aberta ao produtor de Araguari, Minas Gerais. Cotação de R$ 132,00 para a caixa. Desvalorização para o tomate em 4% ao produtor. Vamos seguir e vamos para a batata. Vocês acompanham a tela da batata, Agatha Especial. Saco de 25 quilos. Beneficiador de Guarapuava, na região do Paraná. A cotação é de R$ 90,00. Com alta para a batata, na região, em 4,45%. Vamos seguir para a cenoura, que apresenta desvalorização. Verão 3A lavada, caixa de 20 quilos. Beneficiador de Brasília, na região, a cotação é de R$ 125,00. Com queda de 10,71%. Vamos para a cebola. Cebola vermelha precoce ao produtor de Caçador, região de Santa Catarina. A cotação é de R$ 1,70 o quilo. Desvalorização em 2,86% na região. Vamos seguir e vamos para os ovos. Permanece a cotação da semana passada. Segundo o CPI Exalc e USP, a cotação para ovo branco é de R$ 148,94,30. Alta de 1,41%. Tela do ovo vermelho, R$ 166,78 é a cotação, com uma alta de 0,75%. Seguimos e vamos para o leite. Vamos para a cotação ao produtor de Goiás. A cotação para o litro do leite é de R$ 2,24. E tem alta ao produtor goiano em 5,54%. Portanto, 5,54%. Quase aí, acho que é o estado com maior alta, viu, João Batista? O estado de Goiás para o litro do leite. Vamos seguir e vamos encerrar falando de manga. Eu falo da manga Palma, primeiramente, produtor de livramento de Nossa Senhora na Bahia. A cotação é de R$ 1,33 o quilo, com recuo no preço em 5% ao produtor. Lembro aqui que a oferta segue reduzida na região baiana. São poucos os produtores colhendo mangas neste período. Vamos acompanhar os próximos meses. E da manga ao produtor, eu vou para o atacado, né? Está faltando aí a cotação para o atacado da manga Palmer. Em São Paulo, a manga segue cotada em R$ 3,27 o quilo, com uma desvalorização no atacado também chegando a 10,41%. Portanto, atacado com recuo maior do que ao produtor para a manga, João Batista. Segundou por aqui e segundou por aí também. Boa semana. Viu, Mariana? Claro que eu não sou economista, nada. Não sou entendido. Sou apenas um observador e um achista. Mas o preço do leite que você deu para Goiás, R$ 2,24, você disse o maior preço do leite de todas as praças, alta de R$ 5,54, tem dois significados. É um preço alto para o consumidor, um preço razoável para o produtor. Mas sabe o que é o significado? Que o povo pode pagar. Ou seja, tem uma inflação alta, mas a economia está girando, para não dizer bufando. Então, o dinheiro está circulando e as pessoas podem aceitar esse preço, senão os preços estariam recuando. É a minha conclusão, com a palavra dos economistas e vamos em frente, Mariana. É isso aí. Vamos em frente. Eu espero você e todos vocês amanhã. Eu espero você e todos vocês. Eu espero você e todos vocês.